Nós vamos fazer contato com o professor da Universidade Federal de São Carlos e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Bom dia, João Roberto. Bom dia. João, eu acho que você está com a câmera desligada, João. Será que tem como ligar? Ah, agora sim. A gente te vê também e te escuta. João Roberto, o Exército Brasileiro notificou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na noite de ontem sobre a abertura de um procedimento disciplinar contra ele por sua participação em um ato com o presidente Jair Bolsonaro no último domingo na cidade do Rio de Janeiro. Ele, além de ter participado do ato com conotação, obviamente, política de apoio ao presidente da República, também apareceu ali sem máscara contrariando protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19. João Roberto, como que você vê esse episódio e também a atitude do Exército até agora? João, acho que a gente não está te escutando, João. O microfone está desligado. Sim, do ponto de vista do regulamento disciplinar, das normas disciplinares do Exército, existe uma nítida e clara violação das normas do próprio Exército. Fazer um comício, participar de um comício e fazer um discurso, por sinal, um discurso muito, muito, absolutamente sem conteúdo, de uma pessoa que não sabe nem fazer se comunicar em público, é uma violação dessas normas. Agora, o que eu acho que, então, isso exige uma menor dúvida sobre pena de ser considerado prevaricação do comandante do Exército, existe essa necessidade de instaurar esse procedimento. Correu ontem à noite, o jornal Estado de São Paulo disse que o Bolsonaro determinou que nada disso deveria ser, não deveria haver nota do Exército, mas que há uma violação. O que não está acontecendo, o que não está aparecendo na imprensa, é que na origem desse problema está o próprio comando do Exército. O Pazuello, na melhor das hipóteses, ele foi para lá com a condescendência do Exército e, na hipótese mais provável, ele foi para lá por recomendação do Exército. Só que não deu certo, eles acharam que ele era preparado para exercer o comando do Ministério da Saúde numa situação de crise sanitária e não funcionou. Mas a pegada do Exército está lá atrás, é bem possível que eles queiram apagar essa pegada. João Roberto, isso é importante, inclusive, explicar para as pessoas de uma forma geral que para um general da ativa assumir um cargo no governo, ele precisa justamente dessa autorização do comando do Exército. Se o comando dissesse, olha, a gente não vai autorizar que o general Pazuello vá para o Ministério, ele simplesmente não poderia ir. Isso é fato. Agora, quando você lê o livro do general Vilas Boas, aquele depoimento que saiu esse ano, você vê que eles consideravam, ele próprio, ele fala aqui dentro do Exército, que ele era um gênio de organização e de capacidade de articulação, de logística, porque ele é da intendência, não quer dizer que necessariamente ele entenda de logística. Mas o mais provável é que eles tenham indicado ele como uma espécie de gênio que eles tinham dentro do Exército e, depois do desastre, eles realmente procuraram se distanciar da imagem dele. Agora, o Bolsonaro, do meu ponto de vista, criou uma situação de fato. Ele levou de propósito o Pazuello lá e ele colocou o Exército numa situação extremamente complicada, porque, ao mesmo tempo, ele é o comandante e chefe das Forças Armadas. Agora, a gente sabe, você já comentou isso aqui, inclusive, no Jornal Brasil Atual, de como os militares estão intrinsecamente ligados ao governo de Jair Bolsonaro, mas agora a gente tem a exposição da figura pública do general Pazuello. Ele esteve na CPI na semana passada, durante dois dias de depoimento mostrou ali um evidente despreparo, inclusive se mostrando surpreso ao descobrir, já como ministro da Saúde, que o Sistema Único de Saúde era tripartite, ou seja, a responsabilidade de Estados, União e Municípios. Também ali mostrou ignorância em relação ao uso de alguns medicamentos, quando foi questionado por um senador da oposição. Então, quer dizer, isso também acaba não sujando demais a imagem do Exército, inclusive aquilo que o senso comum acha que generais estão preparados do ponto de vista intelectual. A gente lembra que o general Eduardo Pazuello, por exemplo, é formado na Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma academia prestigiosa. Isso não acaba manchando ainda mais a imagem dos militares, esse tipo de exposição do general Pazuello? Sem dúvida nenhuma. Ele fica como uma espécie de uma caricatura de um general do Exército, né? O mais conhecido, o mais desastrado, o mais incompetente. Se o Exército tinha conseguido, depois do fim do regime militar, num longo trabalho que durou, vamos dizer, décadas, construir uma imagem positiva junto à população, não há dúvida nenhuma que essa imagem está sendo abalada. E tem mais uma coisa ainda que eu gostaria de destacar aqui. Vocês mesmos, do Brasil de fato, publicaram uma matéria da Ana Pinido, dizendo que havia um documento do Exército, em abril de 2020, dizendo quais seriam as perspectivas dessa pandemia que estava começando e só tinha atingido 100 brasileiros mortos até ali. Não havia vacina ainda. Tudo que está lá aponta para a necessidade de tomar medidas óbvias, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e que o governo Bolsonaro nunca, de forma alguma, obedeceu ou seguiu. Então, se ele é um general da ativa do Exército, ele não conhecia esse documento do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, que permaneceu algum tempo na internet e logo em seguida foi retirado, a CPI podia aproveitar, agora na reconvocação, para perguntar para ele se ele não tinha conhecimento nem mesmo de documentos da própria força. Agora, a gente vem tendo episódios recorrentes de militares de alta patente participando de atos políticos ou se manifestando politicamente. Lembro que em 2010, por exemplo, João Roberto, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, acabou exonerando do cargo de chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, o general Maynard Marcos de Santa Rosa. À época, ele fez declarações, inclusive chegou a escrever um artigo contrário à Comissão Nacional da Verdade. Depois, Maynard, inclusive, foi fazer parte do governo Bolsonaro, indicado por Gustavo Bebiano, e acabou saindo. Tivemos também o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fazendo declarações acusando o governo Michel Temer de ser balcão de negócios, sugerindo mais de uma vez intervenção militar, mas, nesse caso, não houve uma punição. Ele passou para a reserva. Isso que acontece hoje com o Pazueiro, de certa forma, é o resultado desse tipo de manifestação, se a gente for lembrar, inclusive, a manifestação do general Vilas Boas, próprio comandante do exército à época, praticamente chantageando o STF. Esse episódio vem, na verdade, de uma longa trilha de oficiais de alta patente se manifestando politicamente e não acontecendo praticamente nada com ele, João Roberto? É, quer dizer, o exemplo vem de cima. O general Heleno, o general Mourão, o general Maynard, eles se manifestaram só que em governos diferentes. No governo da Dilma e no governo do Lula, houve, que hoje em dia pode ser considerado um tempo dourado, em termos dessas relações, houve uma tentativa, pelo menos, de ser chamado esse general e simular uma punição. Na verdade, no caso do Heleno, foi uma punição porque ele nunca mais chegou onde ele queria chegar, que era o comando do exército. Por isso que, até hoje, ele odeia o Lula e odeia o PT. Isso é claro, tem vídeos para mostrar isso. Mas o exemplo realmente veio de cima. É patético ver o vice-presidente da República, o general Mourão, dizer que isso é proibido quando ele mesmo fez isso e todo mundo viu ele fazer, lá no Rio de Janeiro, acho que no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, quando ele falou numa loja maçônica. Portanto, ele é que vai dizer agora que isso não pode fazer, se ele fez isso. E isso, inclusive, o catapultou à posição de conseguir ser vice-presidente da República. Agora, João Alberto, em relação justamente ao que você falou, do exemplo que vem de cima. Esse tipo de atitude do general Pazuello, caso não seja punida pelo comando do exército, pode significar, na prática, um estímulo à quebra da hierarquia? A gente sabe que a base das forças armadas, em especial do exército, ela é muito alinhada ao presidente Jair Bolsonaro. Isso pode acabar estimulando uma quebra de hierarquia também por aqueles que têm baixa patente? É, esse que é o grande dilema do exército. Qualquer quebra de hierarquia, seja dentro do próprio exército, desde que na Marinha e Aeronáutica, não estamos ouvindo falar nada disso, quanto também na Polícia Militar, pode servir para incentivar atitudes semelhantes dentro do próprio exército. Então, o exército vai estar entre a cruz e a caldeirinha. É um governo que eles ajudaram a criar, é um governo do qual eles participam, mas eles agora estão diante de um presidente que está afim de medir forças com eles. Então, eles estão mais ou menos numa situação difícil. Eles preferiam estar tranquilos, em silêncio, articulando qual vai ser a posição do exército nas eleições do ano que vem. E o exército, antes de qualquer coisa, teria que não participar das eleições, como participou em 2018. Realmente, a hierarquia para eles é fundamental e isso pode levar a um exemplo. Não vamos esquecer também que o Pazuello é um general menor para eles. Ele tem três estrelas. O general Ramos, outro dia, mesmo segundo o relato de jornal, quando ele chamou o general, depois de ter lá dito que tinha corrupção no Ministério da Saúde, ele chamou Ramos, o Ramos disse para ele, Ramos não, general Ramos. Eu sou general de exército, você é general de divisão. Quer dizer, existe uma diferença. Isso, inclusive, justificaria, né, o fato do general Pazuello poder passar para a reserva porque ele também já atingiu o posto máximo. Ele não pode ser mais do que um general de três estrelas? Sim, ele não pode. Na entendência, não se passa para quatro estrelas. Agora, veja, dentro dessa crise que nós estamos vivendo hoje, é impossível que tenham mais oficiais que estão achando, no mínimo, que o Bolsonaro está exagerando. Está certo? É a segunda vez que ele interfere diretamente dentro, vamos dizer assim, das decisões do próprio exército. Então, talvez o que ameniza um pouco a ameaça é que existam menos pessoas hoje do que existia dois anos atrás capazes de começar algum movimento desse dentro do exército. Dentro das polícias é outro tema. E é possível detectar esse movimento de cisão porque nós tivemos no início do governo Bolsonaro, inclusive pessoas próximas a ele, como o general Santos Cruz, saindo do governo. E mais recentemente, tivemos a demissão dos comandantes das Forças Armadas. O exército em especial, não só as Forças Armadas, estaria procurando já uma outra via que não Jair Bolsonaro para se manter, inclusive, no cenário político, João Roberto? Eu acho que sim. Eu acho que faz parte da mentalidade militar pensar as coisas estrategicamente e eles devem estar, inclusive, pensando em se acomodar ou não a eventual vitória do Lula. Porque uma coisa é você apoiar um candidato para voltar ao poder e esse candidato vencer nas urnas. Outra coisa é você dizer que um candidato eleito pelas urnas não vai tomar posse. Então, eu acho que esse processo existe. Para algumas pessoas, alguns colegas meus, eles acham que a grande aposta deles agora é a queda do Bolsonaro e a entrada do Mourão para coordenar a posição do Exército no momento eleitoral. É lógico que isso é um absurdo que o Exército não devia participar de eleições. Mas nesse caso, por exemplo, que você levanta da possibilidade de uma vitória do ex-presidente Lula no ano que vem, a gente já viu aqui, por exemplo, na semana passada, a revelação de um encontro que ele teve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também que ocorreu no dia 12 de maio, mas que teve a intermediação de Nelson Jobim, que foi ministro da defesa do governo Lula. Nelson Jobim poderia ser uma ponte, por exemplo, entre as Forças Armadas e o ex-presidente para haver essa aproximação, no mínimo uma pacificação nessas relações? Poderia. Ele é uma das alternativas que o Lula tem para tentar conciliar com as Forças Armadas e não criar problema com as Forças Armadas. Agora, não vamos esquecer que isso tem um preço. O preço seria que as Forças Armadas vão entrar num novo governo, sendo o governo Lula, não sabemos ainda, empoderadas, tanto quanto estiveram no governo Bolsonaro e sem o risco, inclusive, de passar as agruras que eles estão passando no governo Bolsonaro agora. quer dizer, a melhor das hipóteses seria que elas não entrassem empoderadas no governo Lula. Mas essa situação está muito séria e não vai ser também de um dia para o outro que vai se resolver isso no governo Lula. Vai ter que ser gradualmente. Agora, nós sabemos perfeitamente qual é o modus operandi desses generais e nós não podemos nos iludir com relação a qualquer veleidade de democracia que eles têm. Eles não são democratas. Eles não acreditam na soberania popular. Eles apostaram numa candidatura eleita pelo povo de uma forma que foi uma forma que, na época, os beneficiou. E você toca num ponto importante, João Roberto, porque, além do que existe hoje, a gente vê que os militares, por exemplo, foram beneficiados na reforma da Previdência, já que não tiveram o mesmo tratamento que os demais servidores públicos, civis, também temos diversos benefícios, inclusive reajuste, tudo que foi feito durante esse governo, além da evidente participação política ali, inclusive com cargos no primeiro e no segundo escalão nos ministérios de Jair Bolsonaro. Para fazer com que os militares voltem ao seu papel, que deveria ser o papel constitucional, não se miscuir na política. Você disse que vai haver dificuldade, seja qual for o próximo presidente, por conta desse empoderamento dos militares. Mas é necessário também que a sociedade, de uma forma geral, se mobilize para que, na verdade, os militares saibam e reconheçam qual é o seu papel dentro de uma democracia, João Roberto? Sem dúvida nenhuma, senão nós vamos ficar dentro de um jogo de elites. Quem concilia com quem, quem vai fazer acordo com quem, quem vai tentar conversar em segredo com quem, o que faz a gente fugir dessa dinâmica de elites e não chamar a opinião, não chamar a vontade popular só no momento da eleição, são as manifestações populares. Quer dizer, essas manifestações, num determinado momento, e já está tarde até para isso, elas vão ter que mostrar que os militares não podem participar da política. Se eles não entendem isso sozinhos, eles têm que entender através da voz do povo, que realmente ficou muito claro agora que os militares não têm nem a capacidade que diziam que tinham para gerir crises, como aconteceu no caso do Ministério da Saúde. E, por enquanto, ainda não existe, pelo menos em torno da sociedade, essa preocupação com o papel que os militares estão desempenhando no governo de Jair Bolsonaro, embora a imagem, segundo as pesquisas das Forças Armadas, já esteja bastante arranhada por conta dessa participação. Sem dúvida. E tem uma outra coisa que eu acho importante a gente notar. é evidente que se a centro-direita tivesse condições de vencer as eleições, a possibilidade de conciliação é maior ainda. Mas uma coisa que a gente tem que pensar aí é que existe um certo medo das Forças Armadas na sociedade brasileira e nas elites brasileiras, principalmente. Então, você vê, a CPI está cheia de dedos para cuidar da questão do Exército. Ela nem menciona a questão do Exército. Então, essa cultura política nossa de ter medo dos militares é que faz com que os militares deitem e rolem como aconteceu em 2018. Está certo, João Roberto. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de São Carlos e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, João Roberto Martins Filho. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. não dão.